Música Música نسيتك وانتهى حبنك يا اخر علاقاتي تعبنا والعشيق ذله وما خلصت معاناتي لا 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 ما خلصت معاناتي رتك تعقل شوية كاف سيد دمعاتي توقف نعم بس ضدي ما توقف بشتاتي سبع ارواح ما عندي وأنا بطرق وحده وعمره يا كده ضيعه ما حد يقدر يرده لا 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 ما خلصت معاناتي بعد شخصيت ما تضعف انسيق بالك الذل E a partir de sua vida e depois de compartilhar Não, 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 depois de compartilhar Rui, você tem que se conhece, você não tem que se conheça Você tem que se conhece, mas você tem que se conheça O que você está fazendo? Você está ficando com você E deixe-me ver o que você está fazendo E por que você está fazendo? E eu sei que não sei se você está fazendo Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não, não Mas às vezes Você está vivendo Não, não, não E no infionista Isso faz Understand Não Não Não, não o mundo é jovem Eu não vou transformar A CIDADE NO BRASIL